O suspeito de atropelar um ciclista e fugir do local do acidente foi identificado e é procurado pela polícia para dar depoimento. Apenas o primeiro nome dele foi divulgado. Igor é o primeiro nome deste homem. A vítima é um trabalhador, pai de quatro filhos, que está em estado gravíssimo no hospital. Igor alugou o carro há pouco mais de dois meses na intenção de trabalhar como motorista de aplicativo. Esteve na Delegacia de Delitos de Trânsito o advogado do rapaz que intermediou a locação. Ele apresentou ao delegado todas as provas de inocência do cliente e esse contrato, com a assinatura do principal suspeito, no caso, o locador. Nós temos diversos documentos que comprovam isso, essa história. Nós temos diversas conversas via aplicativo WhatsApp que comprova essa história. E temos um contrato de locação que exime o meu cliente, Jonathan, de qualquer responsabilidade. A delegacia já foi atrás do endereço de registro de Igor. Esta pessoa para a qual foi locado o veículo já foi devidamente identificada e intimada a comparecer na data de hoje na nossa unidade policial. No entanto, não compareceu. As dirigências continuam agora no sentido de localizar este indivíduo para que ele preste os devidos esclarecimentos. Descobrimos que o suspeito morava na residência com o pai. A informação que o pai nos passou foi a mesma repassada à polícia. Ele não sabe o paradeiro do filho. Igor já está intimado. Por enquanto, nem mesmo a polícia e os envolvidos diretamente no caso sabem onde ele está. Já a situação da vítima continua gravíssima. O último boletim médico repassado à família informou que Lourizeu está com suspeita de morte encefálica.